Música Sabe aquele banheiro dos seus sonhos? Então, agora é possível você realizar esse sonho, é só você vir aqui na área. Dá só uma olhada na tecnologia que você vai encontrar aqui. Realmente, esse banheiro aqui é show, é luxo! É muito luxuoso, é a ponta de tecnologia da Austrália, com design italiano, fabricado na China. Então, esse vaso aqui é sensacional, tem 12 funções que podem ser ativadas por controle ou por sensor. Aquece o assento, ele próprio se higieniza, não precisa lavar. É fantástico, só vindo aqui na árvore para conhecer mesmo. Nossa, vocês estão olhando as imagens e realmente você está tendo um pouquinho da noção do que você vai encontrar aqui na árvore. É tecnologia mesmo, para que você, que é uma pessoa que tem bom gosto e quer produtos diferenciados, tenha certeza que você vai se encantar com os produtos aí, a linha de produtos diferenciados daqui. Agora vamos mostrar essa cabine, porque olha, banho completo mesmo você vai ter agora. Com certeza, acho que todo mundo, com certeza, gostaria de ter uma cabine dessa em casa. Essa cabine, ela é 3 em 1, então você pode tomar banho normalmente, você pode fazer uma sauna e você pode tomar um banho de hidro. Ela tem sensor para atender telefone, você pode escutar um CD ou uma rádio, aquecimento, tem cromoterapia com luz, então é fantástico. Nossa, sem contar que realmente você vai poder tomar um banho muito gostoso, tem ali várias opções, né? Se você quer um banho com chuveiro mais forte, com as partes nas laterais, uma massagem completa. Com certeza, ela tem várias duchas que massageiam, uma temperatura agradável, tudo comandado por painel, Bluetooth, atende o telefone pelo Bluetooth. Fantástico, só vindo aqui na Armory para ver mesmo. Então agora vamos continuar mostrando essa linha completa de produtos aqui da Armory. Realmente você vai se surpreender, dá só uma olhada nas imagens. Armory para ver, dá só uma olhada nas imagens. Armory para ver, dá só uma olhada nas imagens.